Essa é uma história que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa, pra mim já morreu Por ela não sinto mais nada, pois sofri demais Agora tudo mudou, ela é quem anda atrás Se você quiser voltar, vai pensar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai pensar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Vem, vem aqui meu benzinho Vem, que eu vou te abraçar Vem, que eu sou teu inteirinho Vem, vem comigo dançar Eu estou apaixonado Vivo pensando em você Quero ser teu namorado Mas não me faça sofrer Vem, meu amor, vem me dar teu carinho Eu não suporto mais viver sozinho Quero te dar todo o meu amor Vem, que eu te quero com ansiedade Vem me dar toda essa felicidade Venha logo, por favor Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ah, ouça meu bem o que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri